Conta pra mim, você já ouviu falar na depressão sorridente? Você já ouviu dizer, ouviu alguém comentar que uma pessoa estava bem, estava sorrindo e do nada ela ficou depressiva ou teve alguma atitude que fez mal para a saúde dela e mostrou sintomas depressivos? Sim ou não? Você conhece alguém assim ou você está assim? Se você quiser aprender um pouco o que é ou como acontece a depressão sorridente, meu caro, esse vídeo é pra você. Assista até o final que eu vou explicar tudo sobre a depressão sorridente, esse tema muito, mas muito importante. Mas se por acaso você for novo aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no canal, já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E seja membro do canal para receber conteúdos exclusivos. É sempre importante lembrar que a depressão, independente se é uma depressão leve, moderada ou grave, é algo muito sério. Milhões de pessoas hoje no mundo sofrem e morrem devido à depressão. Uma coisa que se espalha cada vez e faz mal devido a inúmeros problemas sociais e cotidianos que as pessoas vivem. Com certeza você que está me assistindo ou tem ou conhece alguém que tem depressão. E sintomas clássicos da depressão? Tristeza profunda, angústia, medo, anedonia, o que é anedonia? A falta de vontade de fazer as coisas? Ou até mesmo sentimentos de morte? A pessoa também fica chorosa? E quando a gente fala de depressão, tal pessoa está com depressão? Geralmente você imagina uma pessoa triste, angustiada, na cama, deitada, completamente chorosa. Essa é a imagem que nós temos da depressão. E sim, muitas pessoas ficam assim. Mas e se eu falar pra você que não são todas as pessoas que ficam assim? Se eu contar pra você que algumas pessoas aparentam estar sorrindo, conversam, muitas vezes dão risada, reagem a algum estímulo e mesmo assim elas estão depressivas e por dentro estão destruídas. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que cada pessoa reage a dor de um jeito. Vamos dar um exemplo pra vocês. Se eu pegar você e cutucar com uma agulha, talvez você vai dar um grito e falar Ai que dor! Agora se eu cutucar outra pessoa com uma agulha, talvez ela só tire a mão. Ou seja, cada um reagiu a dor de um jeito. Na dor emocional, não é diferente. Tem pessoa que consegue se expressar mais e colocar pra fora o que ela está sentindo. Quando se refere à saúde mental, tem pessoas que conseguem falar que estão tristes, que estão angustiadas, que estão mal e muitas vezes conseguem chorar e desabafar. Enquanto outras pessoas têm muita dificuldade e jogam literalmente a dor, a angústia e a depressão e a ansiedade pra baixo do tapete. Como assim? Muitas pessoas às vezes estão destruídas emocionalmente, em casa, choram, ficam mal, estão com um monte de pensamento, muitas vezes suicida, pensamento de morte. Mas mesmo assim, aparentemente, elas estão bem. Quando elas vão, conseguem trabalhar, elas conseguem, aparentemente, quando eu digo, por uma casca, por fora. Muitas vezes elas têm um cotidiano, elas vivem, mas por dentro elas estão destruídas. Deu pra entender a diferença? Cada pessoa reage à dor emocional de um jeito e à dor física também, cada pessoa reage de um jeito. Na depressão é óbvio que não é diferente. Então, cada cabeça é um mundo e cada pessoa vai se expressar com a depressão, vai apresentar sintomas de depressão de um jeito diferente. Isso é normal. Agora, na depressão sorridente, em especial, ou mais conhecida como depressão atípica, basicamente, a pessoa reage a estímulos de bom humor. Como assim? A pessoa pode estar super mal, a pessoa pode estar triste, pode estar angustiada, ela pode estar com uma depressão muito forte. Mas, se ela tiver algum estímulo de bom humor, ela vai reagir, ela vai rir. E ela vai entrar naquela coisa do bom humor. Porém, quando o bom humor passar, ou quando ela se afastar das pessoas, a tristeza vai voltar e vai voltar muito forte. Ou seja, ela pode estar em sociedade, ela pode rir, ela pode interagir com as pessoas, reagir a estímulos, dar risada. Mas, quando isso passar, a tristeza vem muito forte, muitas vezes mais forte que antes. Por isso que quando a pessoa sente a depressão profunda mesmo, muitas vezes quando ela está em casa, sozinha, quieta, que ela não está tendo nenhum estímulo de bom humor, aí o bicho pega, aí é mais difícil. E essa é a principal característica da depressão sorridente. E o que eu quero dizer pra você é, existem inúmeros exemplos de pessoas assim, existem inúmeros comediantes que falaram que iam fazer um show, que faziam um monte de coisa, que ninguém imaginava que estavam com depressão e estavam com depressão. Um grande exemplo é o Whindersson Nunes, que falou abertamente depois que ele fez uma turnê e que ele estava com uma depressão profunda, inclusive durante a turnê, e ele terminou a turnê e voltou a se tratar, e aqui eu posso dar inúmeros exemplos pra vocês, como o Rob Williams, entre outros. Mas, enfim, a depressão, muitas vezes ela não tem cara, ela não tem um jeito específico. A pessoa pode sim sorrir estando depressiva, e é por isso que, aí eu quero dizer pra você, se você perceber que alguém está assim, não julgue, não aponte o dedo, não fale, ah, como que você está com depressão, você está sorrindo, depressão, a frescura, todo esse blá blá blá, que as pessoas falam de preconceito, de pré-julgamento, não faça isso, não julgue. Menos julgamento e mais acolhimento, menos julgamento e mais amor, beleza? Essa é a principal coisa que eu quero dizer pra você. E se você aí que está me assistindo, se tem algum amigo que está com depressão, além de não julgar, leve pra um tratamento, independente se é depressão sorridente ou não. E se você que está me assistindo está com depressão, procure ajuda, procure ajuda psicológica, procure um tratamento, ajuda psicológica e psiquiátrica, que é o mais importante. E se você aí que está me assistindo, não sabe onde procurar ajuda, não sabe o que fazer, não sabe aonde procurar um psicólogo, eu mesmo posso ser o seu psicólogo ou o psicólogo do teu amigo, se for o teu amigo que está precisando. E como isso acontece? Vai lá no meu Instagram, me segue no Instagram, Leonardo F. Teixeira, e me manda um direct lá no Instagram. Me manda um direct que eu mesmo vou responder você e eu posso até te consultar e ser teu psicólogo, beleza? Vem conversar comigo lá. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, comenta pra mim aqui embaixo. Você conhece alguém com depressão sorridente? Você já ouviu falar da depressão sorridente? Você tem isso? Não tem? Você conhece alguém que tem? Comenta aqui, conta pro stories se você quiser, comenta pra mim aqui embaixo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço, tamo junto. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E seja membro do canal e valeu! E se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.